O tema regressão é um tema considerado introdutório na área que a gente está classificando aqui como ciência de dados, mas ela vai direto no coração do que a gente chama de ciência de dados, porque quando a gente trabalha com regressão, a gente vai ver os pilares de muitos conceitos importantes do que a gente desenvolve em ciência de dados, como modelos estatísticos, a gente vai falar também sobre data-driven análises e outras coisas. Meu nome é André e eu vou falar nesse vídeo sobre regressão, que é parte desse curso de ciência de dados e suas aplicações e sinais de pandemia. Eu estou dando esse curso em conjunto com o Celso, o Ricardo e a Paula. Eu quero agradecer especialmente ao Celso e a Paula, porque eu tomei como base várias slides que eles produziram, e também ao Tiago, porque eu também usei slides dele, apesar de ele não estar fazendo parte dessa disciplina, eu usei slides dele para a produção da aula. Então, eu quero partir desse ciclo, que é aquele ciclo que a gente tem trazido no curso, que é o ciclo de ciência de dados, onde a gente falou sobre definir o objetivo de uma pesquisa, a gente teve um vídeo anterior que a gente falou sobre essa coleta e gerenciamento de dados. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre construir um modelo. Então, o modelo é uma coisa muito importante quando a gente fala de análise de dados, e a gente vai entender por quê. Eu vou começar trazendo a questão de modelo mais genericamente. O que é um modelo? Ele é uma representação simplificada de algum fenômeno, que tipicamente é complexo, e ele tipicamente é criado a partir de dados experimentais, e é isso que a gente vai explorar aqui. Você vai pegar dados do mundo, vai analisar esses dados, e você vai criar um modelo. Ele é criado sob certas condições e tem alguma utilidade, geralmente. Então, eu quero lembrar vocês daqueles modelos que você estudou no colégio. Por exemplo, o famoso movimento retilíneo uniforme. Esse é um modelo matemático. E o que esse modelo matemático faz? Ele diz que a posição de um objeto é igual a posição inicial mais a velocidade média desse objeto, vezes a variação de tempo naquele período. Então, isso é um modelo. Ele explica o comportamento de um objeto em movimento retilíneo uniforme. E o que eu consigo fazer com esse modelo? Então, essa é a ideia. Na hora que eu construo um modelo, eu consigo fazer coisas com ele. Por exemplo, dado um certo instante de tempo, eu consigo dizer quanto aquele objeto se deslocou naquela variação de tempo ali. Dada uma certa variação de tempo. Eu consigo estimar a velocidade que um corpo precisa ter para ele conseguir fazer um certo deslocamento em um certo período de tempo. Ah, eu quero sair daqui de Campinas e quero chegar em São Paulo em tanto tempo. Qual é a velocidade, né? Se eu fosse imaginar que é um movimento retilíneo uniforme, que é uma coisa abstrata, mas que eu poderia imaginar, talvez, usando velocidade média, etc. Certo? Eu posso comparar dois corpos que estão em movimento. Então, a ideia do modelo é que você consegue abstrair do mundo algumas características importantes e você consegue fazer coisas com ele. O que é a modelagem estatística? Então, essa aula, ela introduz uma série de três aulas que vão falar sobre modelagem estatística. E o que é isso? É um tipo de modelagem matemática com pressupostos estatísticos. O que são os pressupostos estatísticos? São aqueles que a gente tem visto aqui nessa disciplina. A questão da amostra, que a amostra representa uma certa população e que a gente consegue fazer uma análise da amostra. E se a gente souber escolher a amostra corretamente, a gente consegue extrapolar para a população, que ela tem características como média, distribuição padrão e distribuição normal, etc. Então, tem várias características que a gente vai conseguir explorar aqui na construção dos nossos modelos. E aí, tem uma coisa interessante, tem uma discussão interessante quando a gente fala de modelos estatísticos, que são modelos que a gente vai pegar a partir de dados do mundo e vai tentar usar propriedades estatísticas para poder construir um modelo, que é o que a gente chama de theory-driven e data-driven. Então, esse artigo que eu estou referenciando aí, vale a pena dar uma lida, né? E ele faz uma discussão interessante que é o seguinte. Muitas vezes você pensa em theory-driven, aqueles modelos em que você entende o mecanismo que alguma coisa funciona e constrói um modelo que, a partir do mecanismo que você entendeu, você consegue, então, prever certos comportamentos. Então, se eu voltasse para aquele começo lá e falasse do movimento retilíneo uniforme, eu entendi o mecanismo físico do movimento retilíneo uniforme, as forças que estão envolvidas, as grandezas. E aí, eu construí um modelo. E esse modelo explica, é possível, a partir desse modelo, eu fazer várias coisas, várias predições. O data-driven, ele traz a ideia um pouco do seguinte. Eu parto dos meus dados e muitas vezes eu construo um modelo que correlaciona coisas a partir dos meus dados, mas nem sempre eu ainda sei explicar o mecanismo por trás, né? Que mecanismo que gerou aquele tipo de comportamento, aquele tipo de relação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. O interessante aqui, e nesse artigo ele fala, é que na verdade, isso é um espectro de variação. Muitas vezes você começa com o que você está chamando de data-driven, analisando os dados do mundo real e tentando encontrar as relações. E uma vez que você encontra, você vai na direção de explicar isso aí. De você tentar entender os mecanismos e criar um modelo que explique, ou criar uma explicação para aquele modelo do mundo real. Então, dentro desse cenário de modelos, etc, etc, a gente vai explorar uma técnica específica. E essa técnica se chama regressão, certo? Então, a regressão é um conjunto de técnicas estatísticas para você modelar uma certa variável, que a gente chama variável de saída, ou alguma coisa que eu quero definir o valor a partir de uma ou mais variáveis de entrada. Então, aqui a gente tem essa ideia de que existe uma variável que entra, que tem um conjunto de valores, e uma variável que sai. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma possível correlação, ou de uma possível regressão. Então, por exemplo, o peso corporal. Será que o peso corporal, que é uma variável, né? Ela pode ser usada para encontrar o valor de uma outra variável, que é a concentração de insulina no sangue? Então, a regressão, ela tenta justamente fazer isso. Nesse caso, eu estou tratando uma variável para uma variável. Mas eu poderia ter mais de uma variável de entrada. A gente vai tratar isso mais para frente. Um outro tipo de exemplo de regressão é esse aqui, olha. O tempo, a variação do tempo e o crescimento de uma população, por exemplo. Tá certo? Eu posso ter um modelo. Então, a regressão, ela vai tentar criar um modelo, tá certo? Que é... Ela vai ser um modelo para relacionar essas entradas com a saída. E aí, a gente vai começar a usar alguns termos aqui que vão ser importantes. um deles é... A minha variável ou as minhas variáveis de entrada, que são aquelas que eu introduzo no modelo para gerar uma saída, a gente vai chamar essas variáveis de variáveis independentes. Tá certo? Então, essas variáveis são aquelas que começam o processo e elas são independentes. Por isso que elas são chamadas de dependentes, porque elas iniciam uma coisa. Elas também têm outros nomes. Você pode chamar de variável explanatória, preditor, feature. Você pode usar esses termos para falar essa variável que vai ser a variável de entrada. Ou variáveis, se o modelo tiver mais de uma, que a gente vai falar mais para frente. E aí, a gente vai ter as variáveis de saída. Certo? Ou a... Desculpa. A variável de saída, que é uma. E essa, a gente chama de variável dependente. Dá para entender o termo dependente, porque ela depende, a gente considera que ela depende daquela variável que é a minha variável de entrada. Ela também pode ser chamada de resposta ou outcome. Certo? Tem várias aplicações para você fazer uma predição. Certo? A gente vai... Desculpa. Uma regressão. Você pode usar regressão para, uma vez que você encontrou o modelo, predizer valores. E a gente pode discutir um pouco isso aqui. A gente pode ver como uma variável afeta outra variável. Tá certo? Então, isso é uma outra aplicação possível. Você pode analisar como uma variável afeta a outra. E a gente vai ver, principalmente naquelas regressões que a gente pode ter várias variáveis, que a gente pode usar o modelo para tentar ver a influência de cada uma das variáveis no resultado final. Eu posso usar isso como uma das bases para explorar inferências causais, que uma coisa causa a outra. Note, não necessariamente uma regressão é suficiente para encontrar a causalidade ou a causa. Tá certo? Em muitos casos não é. Mas ela pode ser um dos elementos que pode ser usado para esse fator. Então, agora vamos tentar intuitivamente entender o que a gente está fazendo em uma regressão. A gente vai pegar um tipo de regressão específica, chamada regressão linear. E, nesse vídeo especificamente, a gente vai se concentrar no estudo da regressão linear, que é um dos tipos de regressão que existem. Então, a regressão linear intuitivamente é eu quero encontrar uma reta que melhor se encaixa nos dados. É uma explicação simples, intuitiva, que a gente vai refinando. Tá certo? Então, você imagina que eu tenho aqui, como vocês estão vendo aqui, um conjunto de dados, de pontos ali, relacionando. Então, para cada ponto desse, você tem o X é definido. Vamos imaginar esse gráfico que você está vendo aí, esse aqui. O que define o X do ponto? O peso corporal. O que define o Y do ponto? A concentração de insulina no sangue. Tá certo? Então, a gente quer ver, então, a gente tem pontos, cada um desses pontos, cada um tem, é de uma amostra, um elemento da amostra e esse item da amostra, ele define um peso corporal e uma concentração de insulina no sangue. Você pode imaginar esses pontos do gráfico como se fossem dados, por exemplo, que você coletou. Você pegou lá uma amostra de uma população, um conjunto de pessoas, não é? Você fez, pesou cada uma dessas pessoas, você fez a análise da quantidade de insulina no sangue e você foi plotando no gráfico os resultados da sua análise. por exemplo. Então, eu quero, na verdade, note que uma vez que eu tenho esse conjunto de pontos, eu quero encontrar uma reta que melhor se encaixa nesse dado. Daqui a pouco a gente vai entender melhor a palavra encaixa, tá certo? Então, mais formalmente falando, a regressão linear é uma abordagem linear para modelar o relacionamento entre umas ou mais variáveis independentes, que são aquelas que são as nossas de entrada, que são as variáveis que entram no processo e uma variável dependente que é a que sai do processo. Isso é um pouco mais formal. A gente vai começar nesse vídeo falando sobre a regressão linear simples ou regressão linear com um preditor. O que é esse tipo de regressão linear? É um tipo de regressão linear que só tem uma variável independente de entrada e uma variável dependente de saída e nada mais. Certo? Ela é mais fácil de a gente modelar. A gente vai começar aqui com o primeiro ensaio e nesse primeiro ensaio eu não quero dizer o que está com o que de propósito porque eu quero fazer com vocês um bate-bola de imaginar duas variáveis aqui certo? E um gráfico que tem pontos que relacionam. Então eu vou chamar a entrada de X e eu vou chamar a saída de Y tá certo? E eu tenho N pontos então eu vou ter pares X e Y vários pares X e Y e isso vai gerar esse gráfico aqui esse scatter plot que vocês já viram o Celso já mostrou pra vocês então o X aqui é a minha variável independente relembrando e o Y é a minha variável dependente. Bom pra fazer uma regressão linear simples a gente vai passo a passo eu vou começar com o modelo simplão e esse modelo simplão eu vou chamar de função linear certo? Então a minha função linear o que ela vai ser? Ela não é o modelo exato perfeito mas vamos começar pensando nesse modelo certo? Então eu vou dizer assim o meu Y estimado que é esse Y com chapéuzinho chamando Y estimado vai ser um A mais BX vocês lembram quando estudou função do primeiro grau? Não é? coeficiente angular aquela coisa toda então é exatamente isso que a gente tem aqui tá certo? O B vai definir a inclinação da reta né? e o A vai definir o ponto né? o ponto de interseção lá no eixo Y né? de onde quando o X está zero né? onde a reta começa né? como se fosse eslocamento vertical da reta então o que eu quero é deduzir a melhor equação a melhor reta que se encaixa nos dados e aí pra isso eu preciso definir os valores de A e B que inicialmente são desconhecidos né? então eu quero criar essa reta aqui bom vamos imaginar que eu tenha essa reta que eu tenha criado essa reta hipotética vamos imaginar que eu tenho daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente chega nela mas vamos imaginar que eu criei essa reta hipotética tá certo? quando eu criar essa reta vocês estão vendo aqui o desenho da reta tá certo? o que vai acontecer é que ela não vai os dados não vão encaixar certinho nela certo? não vão a menos que sejam dados artificiais não vão ficar certinho colados na minha reta eu vou ter ali uma uma distância de cada um dos meus pontos para a reta que eu calculei e essa distância é chamada de erro ou residual né? então o que que é o erro ou residual é a gente expressa o erro ou residual assim como você está vendo lá em cima então o erro vai ser igual ao valor de i observado real ou digamos o y observado menos o y estimado então eu vou subtrair o observado e o estimado e aí eu tenho o valor do erro tá certo? e na verdade eu posso fazer isso eu posso transformar isso em uma equação mais complexa né? assim eu posso pensar aqui ó é o y estimado se vocês lembrarem era ax mais a mais b xi né? então na verdade o meu erro vai ser o que? vai ser o y observado menos a menos b xi isso vai ser a forma de eu calcular o meu erro para cada ponto o i variando aí de uma n né? então aqui eu tenho um desenho mostrando na verdade o que eu vou fazendo é o que eu vou eu tenho a minha reta e eu vou calculando o erro de cada ponto que eu vou chamar de e-i não é? ou residual agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho então eu espero que vocês tenham entendido bem o que a gente fez aqui né? então deixa eu mostrar aqui em mais detalhes tá certo? deixa eu tentar ver se eu estou capturando uma tela no meu tablet aqui é uma inovação vamos ver se isso aqui funciona tá? é bom então o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte é deixa eu mudar minha cor aqui olha tá funcionando hein? tá bonito isso não tá? eu gostei bom então eu tenho aqui é os meus eixos né? eu tenho aqui o x eu tenho aqui o y e eu defini uma reta qualquer né? tudo bem e daí eu tenho os meus pontos certo? os meus pontos então um dos meus pontos ele está aqui certo? tudo bem aí você vai se perguntar assim tudo bem esse é o ponto real ele tem um x e ele tem um y não é isso? ele tem um valor de x que está aqui e ele tem um valor de y que está aqui tá certo? bom aí eu tenho na verdade o y que eu calculei para aquele valor de x esse é o y estimado eu tinha estimado que o y ia cair aqui para aquele valor de x concorda? tá certo? então vocês estão vendo que eu tive uma o x é o mesmo porque quem eu estou estimando é o y tá certo? o x é o mesmo eu não preciso calcular nada para o x tá certo? então o meu residual ele vai ser essa diferença de valor aqui ó do y eu vou calcular quanto o meu erro vai ser o quanto eu estimei em relação ao quanto eu tenho de verdade tá certo? nesse caso aí especificamente tá? ele vai dar um valor negativo porque eu estimei mais alto do que o que de fato é o valor do ponto certo? se eu tivesse estimado mais baixo ele daria positivo tá vendo? porque eu subtraio o estimado né? bom é esse é o desenho que eu acabei de fazer eu ia fazer aqui em cima tá? é então eu ainda já vou chegar no 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 aí a minha pergunta é a seguinte como é que eu faço pra saber qual é o meu melhor modelo tá certo? então é bom pra ir nessa direção deixa eu tentar dar um contexto aqui eu queria dar uma certa significado naqueles dados agora eu quero que vocês imaginem que esses dados que eu tô é trazendo pra vocês são dados que estão correlacionando duas coisas por exemplo aqui é um cenário fictício que eu já tinha introduzido em um vídeo anterior que eu chamo de zombie hells é um cenário que eu criei fictício onde eu tenho zumbis que foram infectados por alguma coisa ou que se meteram em brigas ou que não tiveram nada e aí ele tem uma certa idade né? certo? e aqui tem um número de dias de recuperação que ele teve pra de uma certa doença né? e aí eu quero ver por exemplo se eu consigo construir um modelo que faça uma relação entre a idade e os dias de recuperação quanto tempo ele leva pra se recuperar quer dizer a idade afeta quantos dias ele leva pra se recuperar essa é a minha pergunta bom então imaginando que eu fiz essa regressão que eu tenho essa minha reta agora tá certo? é tem eu quero encontrar o melhor o melhor modelo certo? agora eu quero achar a reta que é melhor de todas certo? e aí isso o que que significa o melhor? o que que eu tô procurando? eu tô querendo reduzir os erros né? eu quero ter os menores valores pra o erro né? eu quero reduzir esses erros tudo bem? então pra ter esses menores valores pro erro como é que eu vou fazer? bom primeiro eu vou criar uma métrica eu vou criar uma medida pra poder avaliar esses erros aí tá certo? e essa medida eu vou chamar de soma do quadrado dos erros certo? como é que é a soma do quadrado dos erros? a soma do quadrado dos erros ela vai ser calculada assim ó eu vou pegar o quadrado do primeiro erro mais o quadrado do segundo erro mais o quadrado do terceiro erro vou somar tudo todos os erros e essa é a soma do quadrado dos erros então ela é expressa por esse somatório aqui tá? que você tá vendo aqui tá? que se eu quiser fazer um desenvolvimento matemático dele aqui eu poderia pegar o erro recalculado por essa subtração do valor observado pelo estimado então isso poderia ser substituído aqui na equação e eu poderia inclusive substituir pela equação completa que é o como eu calculo o valor estimado e aí então a fórmula final da estimativa do quadrado dos erros é essa que você tá vendo aqui daí você vai ver o que dado que você tem retas diferentes né que você fez lá retas diferentes cada uma vai dar um valor de quadrado de erro né e é claro que você consegue dentro de um mesmo problema dentro de um mesmo domínio saber qual é a melhor qual é a pior porque por exemplo a que tem a verdinha ela é melhor do que a azul que é melhor do que a vermelha porque ela tem uma soma do quadrado dos erros menor então a medida quando você tá no mesmo contexto e avaliando entre si já tem um certo indicativo é só que tem vários problemas em você usar só essa medida um dos problemas é que você depende do N certo então é essa medida é a soma mesmo então se você tiver muitos números vai ficar um número grande né é e aí isso torna isso difícil de entender porque por mais que eu possa comparativamente olhar uma pra outra usar isso pra olhar uma pra outra se eu quiser no final das contas avaliar o quanto o meu modelo né ele realmente explica ou ele se encaixa nos dados usar esse número é um número que é difícil de interpretar e é por isso que a gente usa o R ao quadrado o que o R ao quadrado faz o R ao quadrado ele tenta fazer uma espécie de comparação com um baseline e com isso ele vai fazer um tipo de normalização a gente vai conseguir comparar valores tá certo então é ele vai criar uma vai pegar um valor uma reta ali que é um valor que ele vai chamar de baseline e todos os outros cálculos vão ser feitos em relação ao baseline então você vai ter a mesma comparativa de saída independente da entrada tá vamos entender como é que isso é feito tá então olha só aqui em cima você está vendo o cálculo que eu já mostrei que é a soma do quadrado dos erros tá certo embaixo você está vendo que eu estou calculando a diferença entre a um valor estimado e a média do y somando todos os valores ao quadrado tá que vai dar o sst então quando eu faço um menos um sobre o outro vai dar o que eu chamo de r ao quadrado r ao quadrado então passa a ser uma medida a vantagem do r ao quadrado é que ela vai me dar uma medida de 0 a 1 é um valor normalizado de 0 a 1 é um valor que para vários problemas diferentes você vai poder usar o r ao quadrado e aí você consegue comparar por quê? porque quanto mais o r ao quadrado se aproximar de 0 0 significa eu não melhoro nada em relação ao baseline nada então não tenho muita serventia 1 é um modelo preditivo perfeito eu consigo fazer a melhor predição possível tá certo? então a gente está indo na direção do 1 isso é bom isso já melhorou bastante em relação ao que eu tinha antes só que agora então eu consigo comparar eu consigo ver o quanto eu estou me aproximando só que apesar de ser uma unidade independente e apesar de ser independente de unidade universalmente interpretável a gente ainda vai ter alguns desafios que são difíceis de resolver que dependem do contexto certo? por exemplo bons modelos para problemas fáceis podem ter um r próximo de 1 o problema é fácil você fez um modelo bom você chegou perto de 1 bons modelos para problemas difíceis pode ter um r próximo de 0 porque o problema é difícil então ah mas está muito próximo de 0 mas é que o problema é difícil e o modelo é bom então é difícil realmente você ter uma uma quantificação universal e aí vem a pergunta como é que você encontra esses parâmetros tá? como é que você encontra o a e o b para você chegar nessa reta e minimizar esse r² eu não vou entrar nos detalhes existe uma forma de você estimar o valor do a tá certo? usando essa equação que você está vendo aqui em cima tá certo? e essa equação ela vai buscar a menor variância dos erros tá? então usando isso você vai conseguir encontrar um a que mais se aproxima daquilo que a gente quer tá certo? e aí você vai conseguir então encontrar a a fórmula do seu da sua regressão e aí só que não necessariamente essa regressão ela é boa o suficiente tá? é bom a gente vai ter que avaliar isso olhando o r tá? agora eu quero mostrar para vocês um exemplo prático né? e nesse exemplo prático para mostrar exemplo prático aqui no ambiente de tutoriais da disciplina né? de introdução aqui dentro do diretório notebooks né? você você já devem ter visto isso antes lá com o Celso você dá você pode rodar os notebooks que estão aqui dentro ou você pode fazer pelo binder eu tô fazendo aqui pelo binder e aqui dentro eu em notebooks eu criei uma pasta regressão e eu criei um notebook que tem algumas regressões a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco de prática como computacionalmente seria a gente trabalhar com a questão da regressão tá certo? bom então vamos ver passo a passo aqui o que eu montei só para vocês começarem a ver aqui um primeiro bate bola eu importei aqui o pandas que vocês já foram apresentados e o matplotlib que plota gráficos né? que vocês também já foram apresentados e aí aqui eu abri um com uma separated value que tem dados daquele exemplo que eu mostrei lá no slide eu tenho zumbis e aí eu tenho uma coluna mostrando a idade do zumbi e uma outra coluna mostrando quantos dias ele levou para se recuperar e aqui eu estou mostrando os 10 primeiros só para você ver tá certo? mas a tabela tem 20 eu acho dados né? é uma tabela pequena mas é só para um exemplo de amostra ok então aqui isso aqui é a minha tabela certo? se você der um play aqui ele vai carregar o CSV e vai mostrar para você aí depois eu quero agora fazer um scatterplot o Celso mostrou isso para vocês lá né? então eu dou um play aqui eu pedi para ele fazer um scatterplot comparando a idade certo? com os dias de recuperação tá? aí ele vai mostrar aqui o scatterplot e você pode até começar a fazer uma primeira análise uma inspeção visual para dizer olha parece que aqui eles tem alguma correlação né? lembra de correlação? e talvez eu consiga aqui construir uma regressão que consiga se encaixar nesses dados tá certo? legal então eu consegui fazer isso e aí agora o que eu quero fazer? agora eu posso é eu posso fazer é bom eu disse que o meu x aqui agora considerando o meu data frame em pandas o meu x é a idade certo? e o meu y são os dias de recuperação então eu peguei duas dimensões a idade e os dias de recuperação e aí eu chamei é é esse essa função linear regression do scipy certo? então lá no scipy ele tem esses stats aqui onde eu posso fazer uma regressão linear eu dou pra ele o x eu dou pra ele o y e ele faz pra mim a regressão linear então ele vai fazer todas aquelas coisas que a gente viu aqui né e ele vai usar uma técnica né que aquela eu não falei o nome na verdade eu mostrei pra vocês a técnica eu não falei o nome essa técnica que a gente usa pra encontrar os melhores índices ela se chama list square root deixa eu mostrar aqui pra vocês essa aqui list squares tá vendo? a técnica de list squares é uma técnica que a gente usa pra estimar os parâmetros né e essa regressão que ele tá usando aqui é uma regressão que vai usar o list square pra fazer a regressão linear então ele vai encontrar né o que ele vai me dar aqui ó ele vai achar aqui pra mim o a o b né e ele vai encontrar pra mim o r que eu vou levar o quadrado pra ter o r ao quadrado tá certo? o p vou dividir o padrão certo? aí a gente pode chegar aqui agora e fazer o seguinte olha só o que eu montei aqui é eu criei uma função em python que é uma função que estima o y baseado no a e b que ele me retornou então eu faço a vezes x mais b né e aí eu faço a estimativa eu acho ah não eu acho que eu fiz certo deixa eu ver se eu não troquei alguma coisa aqui mas eu acho que não só deixa eu me certificar se eu não troquei os coeficientes não né eu tô usando a e b mesmo né ah não não aqui no notebook eu tô usando ao contrário tá vendo aqui eu usei a mais bx tá certo? e lá no notebook eu tô usando ao contrário então o a tá fazendo o papel do angular aqui tá vendo? e o b né que é o mais comum na verdade né então eles estão só trocados as letras tá certo? aí eu fiz o seguinte eu disse que no meu data frame o y estimado vai ser o data frame da idade e aí eu apliquei essa função estimante y então ele vai criar uma coluna de y estimado a partir da idade que seria o meu x certo? aí eu pedi pra ele criar uma figura ele plotar esse gráfico do age estimate que virou essa reta que vocês estão vendo e eu pedi pra ele fazer um scatter plot dos dados reais e aí você então vê como é que a regressão linear que ele calculou ele se compara com os dados que eu tenho tá certo? aí a partir daqui eu posso por exemplo imprimir o r ao quadrado tá vendo? então aqui olha o valor deu próximo de 1 né então me parece uma boa estimativa né uma boa estimativa esse valor aqui tá certo? bom nesse vídeo a gente vai parar nesse ponto vai ter um próximo vídeo que a gente vai falar um pouco mais de regressões mais avançadas tá certo? com mais de um parâmetro etc então a gente vai encerrar por aqui o meu nome é André Santanque esse é o endereço da minha página mas também tem a página da disciplina que eu vou colocar na descrição não é essa aqui esse slide tá desatualizado que eu vou colocar na descrição desse vídeo tá certo? obrigado tchau